Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal Juntos Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como criar backlinks para os vídeos de vocês, para os canais de vocês, tanto para canal de nicho como para canais de vídeo reviso ou canal de autoridade, o canal que você quiser, certo? Eu vou ensinar vocês aqui na prática como criar backlinks poderosos. Esses backlinks, pessoal, vão ajudar você a posicionar seus vídeos na primeira página do YouTube e você não vai correr nenhum risco de perder seu canal, perder seu vídeo, porque são backlinks de sites que o próprio YouTube recomenda que você crie os backlinks. Ok, pessoal? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, que curtam esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês na prática. Falou! Então, pessoal, eu quero mostrar agora para vocês aqui na prática como criar backlinks poderosos para os canais de vocês, tanto para canal de nicho como para canal de autoridade, qualquer tipo de canal que você tiver no YouTube, você pode criar esses backlinks. E eu vou provar para vocês que você não vai perder o seu canal nem seu vídeo criando backlinks. Tem muitas pessoas que acham que fazer backlinks para vídeos é errado e não é. Se você souber fazer, souber onde fazer e como fazer, você não vai ter problema algum. E eu quero provar para vocês que o próprio YouTube recomenda que você faça esses backlinks. Olha aqui, olha, se você vir aqui, olha, eu estou aqui num vídeo, num canal meu, que eu tenho um canal aqui de nicho que fala de musculação, e eu quero mostrar para vocês aqui, provar para vocês. Se você vir aqui em compartilhar, você abre o vídeo, o seu vídeo aí, você vem aqui em compartilhar. Quando você vem compartilhar, pessoal, olha o monte de site que o YouTube sugere que você compartilhe o seu link, que você faça backlinks para o seu vídeo, certo? Então, olha aqui, o blog, ele recomenda que você compartilhe no blog, no Facebook, no Twitter, no Tumblr, no Reddit, no LinkedIn, no Pinterest e outros sites aqui, sites que eu nem conheço. Mas eu recomendo esses aqui que eu falei para você, que você crie uma conta em cada um desses sites e faça os backlinks para esses sites, compartilhe nesses sites, porque o próprio YouTube está recomendando que você faça isso, para que seu vídeo ganhe posicionamento, pessoal, no YouTube, para que seu vídeo possa estar na primeira página do YouTube, que é o que interessa para a gente, para a gente que trabalha com marketing de afiliado através do YouTube. Eu vou ensinar nesse vídeo como criar um backlink, como compartilhar seu vídeo aqui no blogger. Mas você cria uma conta para cada um desses sites aqui que ele está recomendando, e toda vez que você subir um vídeo, você compartilha o vídeo nessas redes sociais aqui. O próprio YouTube, pessoal, está recomendando, certo? Então, para criar um backlink no blogger, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Eu abri uma outra guia aqui, você abre uma outra guia, aí no seu navegador. Você vem aqui, olha, onde tem Google Apps, você clica, você vai procurar por esse ícone aqui, blogger. Pronto, você vai criar. Se você não tem um site ainda no blogger, você vem aqui em fazer login, ou você vem aqui em criar blogger. Você vem aqui, ele já vai pedir aqui para você criar um lugar com a sua conta. É preciso que seja a mesma conta de e-mail que você fez para criar o seu canal, você usa também para criar esse site. Eu vou botar o nome do meu site aqui. O meu site não, o nome do meu canal. Mas você pode colocar um nome aí, uma palavra-chave também, pessoal, certo? É relacionado ao seu nicho de trabalho aí, você pode colocar uma palavra-chave. Eu coloquei o nome do meu canal aqui e vou aqui em continuar com o blogger. E aqui pronto, você já criou a conta dentro do blogger, certo? Agora, você vai criar um site aqui, certo? Você vai criar um site aqui. Então, para criar um site aqui dentro do blogger, você faz o seguinte. Você clica aqui, olha, se você já tiver um site aqui dentro, se você já tiver um site aqui, deixa eu até olhar aqui se eu já tenho um site relacionado aqui a esse canal. Não, então, se você já tiver um site aqui, olha, você vem aqui nesse pontinho. Aí você vem aqui, novo blogger, pronto. Você vem aqui, novo blogger, você vem aqui em título, certo? Você vem em título, você dá um título aí. Você cria o título que você desejar, que você quiser que tenha relação aí com o seu site. Eu vou colocar aqui, olha, vou colocar, já que fala de musculação, musculação Brasil Oficial. Esse vai ser o nome do meu site aqui, certo? Então, eu vou botar aqui, esse vai ser o título do meu site. E aqui, onde tem endereço, eu vou colocar a mesma coisa. Musculação Brasil Oficial. Pronto, pessoal, vou colocar esse nome aqui. Quando você coloca o nome, você não pode colocar acento, pessoal. Se colocar acento, vai dar problema. Você tem que colocar a palavra aqui sem acento. Tudo junto, vai ficar assim, musculação Brasil Oficial.blogsport.com Quando ficar azulzinho aqui, é porque ele aceitou esse nome que você colocou aqui como endereço do seu site. Certo? Depois de fazer isso, olha, você vem aqui em criar um blog. Clicou aqui. Vai abrir essa tela aqui, certo? Para que você cumpra um domínio, você vai clicar não, obrigado. E aqui, pessoal, você vai vir aqui do lado esquerdo, olha, onde tem temas. Você vai clicar em temas, porque a gente vai colocar um tema mais apropriado para esse tipo de site, certo? Aqui o nosso site vai ser como se fosse um site de vídeos. Então, tem um tema aqui que eu gosto muito dele, é esse aqui, olha. Empório. Eu escolho qualquer cor aqui, olha. Vou colocar essa cor escura aqui, Empório. Pronto. Aí você vem aqui, olha, aplicar no blog. Pronto. Vai ficar, agora vai ficar dessa forma, certo? Para visualizar o site, você sempre vem aqui em visualizar blog. A gente vai ver como ele está ficando. Olha, eu vou tirar algumas coisas daqui, desse lado aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Você vem aqui, pessoal, agora em layout. E aqui, uma coisa que eu sempre faço aqui também, para ficar mais bacana aqui, é vir aqui em página. Vem aqui, não, vem aqui em postes em destaque. Eu clico nesse... Aqui, pessoal, você vai vir aqui em postes em destaque e vai clicar nesse lapisinho aqui, que é para editar. Certo? E aqui eu desmarco, olha. Mostrar a postagem em destaque. Eu desmarco isso aqui e dou um salvo. Certo? Sempre que você fizer uma alteração aqui, você vem aqui em salvar a organização, para que reconheça lá no seu site. Esse daqui, quem sou eu? Eu venho aqui, aqui no lapizinho, e venho excluir isso aqui, certo? Eu quero que o site fique bem limpo. Eu só deixo aqui marcadores. Eu venho aqui em arquivos do blog, também excluir. E denunciar abuso, eu desmarco isso aqui. É só desmarcar e vir aqui em salvar. Pronto, é aqui em salvar a organização. Aí você vem aqui e dá um atualizado aqui, para você ver como é que está ficando. Pronto, eu quero que o meu site fique assim, certo? Com o nome aqui do site e pesquisar. E aqui vai aparecer alguns vídeos aqui relacionados aqui do lado direito do site. Pronto, o nosso site está praticamente pronto, pessoal, certo? É só isso que vocês têm que fazer. Só isso que eu mostrei aqui. É bem simples. Além de você criar back links, você vai criar um site de vídeos aqui dentro do blog. Agora, o que você vai fazer para compartilhar aqui? Você vem aqui e volta no seu canal, no seu canal do YouTube. Eu sempre pego uma parte da descrição aqui, olha, essa parte aqui da descrição. Copio, com o botão direito, copio e vem aqui em compartilhar. E aqui, pessoal, é só clicar em blog, certo? Clicou em blog, você vai ser direcionado para o blog já com o vídeo que você quer compartilhar. Eu vou pegar esse vídeo aqui, eu clico aqui do lado e dou um enter para baixar mais aqui, para colocar a minha descrição. Eu venho aqui, botão direito, colar. Certo? Depois de colar aqui minha descrição, o que é que eu faço? Eu venho aqui, publicar a postagem. Você pode ver que aqui, do lado de cima do lado direito, mostra Musculação Brasil Oficial. É o site que a gente criou agora. Se você tiver mais de um site nessa conta, é só clicar aqui dentro e vai aparecer os outros sites. Certo, pessoal? Vai aparecer os outros sites aqui. Então, você pode criar até mais de um site aqui dentro do blog e compartilhar seu conteúdo aqui dentro. Não é bom que você exagere, mas você pode criar mais de um. Aí você vem aqui, publicar a postagem. Publicou a postagem? Se você quiser vir, você pode vir aqui em editar, se você quiser editar alguma coisa. Se não quiser, é só vir aqui em visualizar o blog. Pronto, olha pessoal. Está aqui o vídeo, certo? O vídeo lá do... O vídeo que eu compartilhei aqui, olha. Compartilhei do YouTube, já está aqui, olha pessoal, no site. Você clica nele, olha. Está aqui o vídeo, olha. Está vendo que legal? A descrição aqui embaixo. E esse site também, pessoal. Esse site aqui que você cria no blog para compartilhar seus vídeos do YouTube. Esse site, ele também pode se posicionar lá no Google. E além das pessoas encontrarem seu vídeo no YouTube, elas vão encontrar no Google através do seu site. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Sempre que vocês compartilharem aqui, virem aqui e compartilhar, olha. Sempre vai aparecer aqui, olha. Vai ficar aqui todos os vídeos aqui. Vai ficar muitos vídeos aqui na tela inicial. E depois vai aparecer a opção de passar para a outra página. Mas fica bem interessante aqui todos os vídeos. Você vai criar um site de vídeos também com os vídeos do seu YouTube. Fazendo dessa forma. E você vai também criar um backlink muito forte. Porque o blogger tem bastante autoridade diante do Google. Então, você vai criar um backlink muito forte. E sempre que você postar um vídeo, você vem aqui e compartilha. E faz o processo que eu ensinei para vocês. Isso vale para todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit, que nem eu falei para vocês. LinkedIn e Pinterest. Então, só você fazer isso, pessoal. Cria e você faz a mesma coisa. Clica aqui no ícone e já vai dar a opção de você compartilhar nessa rede social. Certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. É bem simples. Não tenha medo. Você não vai perder seu canal, certo? Você não vai perder seu canal, nem vai perder seu vídeo fazendo isso. Como eu provei para você, quando você vem compartilhar, o próprio YouTube recomenda que você compartilhe seus vídeos nesses sites. E você pode compartilhar até em outros sites. Como no WordPress, você pode compartilhar. No Medium, você pode compartilhar. Então, é permitido pelo YouTube. Entendeu, pessoal? É permitido pelo YouTube. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, principalmente se você é iniciante, a criar backlinks muito fortes aí para o canal de vocês, para que você possa posicionar seu vídeo na primeira página do YouTube. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal. Não esqueça disso. Pelo amor de Deus, não esqueça não. Compartilhe esse vídeo. Certo? É muito importante para a gente. E deixe um like bem grande aí, pessoal. Deixe um like bem grande esse vídeo para que mais pessoas vejam esse vídeo. Comente aí se você tiver alguma dúvida, que eu logo logo estarei fazendo outros vídeos aqui para o canal. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.